Boa noite, Sr. Presidente, membros da mesa, vereadores, público presente. Amanhã, a Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo realizará em São José dos Campos, na sede da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, às 10 da manhã, uma audiência pública a respeito da Lei Orçamentária de 2010. Então, todos estão convidados, quem puder estar presente. Vai ser muito bom a sugestão de todos. E também o Secretaria disponibiliza, de amanhã, dia 1 até o dia 22 de julho, a audiência pública eletrônica. Você poderá dar sua sugestão pelo site www.planejamento.sp.gov.br. Então, é muito importante todo mundo compartilhar as decisões do Poder Público. O expediente que eu faço com tristeza, mas quero valer o registro, no boletim oficial de 27 de junho de 2009, dois pedidos de exonerações dos próprios servidores. Fagner José de Moraes, auxiliar de desenvolvimento infantil, provimento efetivo da Secretaria Municipal de Educação, e Ana Lúcia Cardoso dos Santos, agente comunitário da saúde, provimento efetivo da Secretaria de Saúde. Mais uma vez, Jacareí perdendo talentos. Eu ainda não somei quantos pedidos do próprio servidor tivemos esse ano, mas acho que é o suficiente para abrir um novo concurso público, porque os quadros estão se esvaziando. E, no momento de crise, as pessoas não querem servir Jacareí, e, com certeza, vão servir outros lugares que os valorizam de muitas maneiras. Outro registro que eu estou fazendo, do protocolo dos trabalhos legislativos dessa sessão, no total de 153, 25 indicações de capina. Houve uma redução substancial, estou acompanhando. Eu espero que, um dia, a gente não tenha nenhum pedido de capina em que a própria postura e o próprio Executivo tome providência para que nós possamos ter nosso expediente voltado para outros assuntos importantes para a cidade, não a rotina do próprio Executivo. Uma coisa que eu quero aqui cumprimentar é o Gustavo Pereira Machado, de Melo Souza, nosso vereador jovem, que conhecemos na sessão solene de quinta-feira, ao qual, carinhosamente, chamamos de Burriquito. E ele está... Sexta-feira, ele passou a tarde com a gente, no gabinete, e, conversando, ele já fez algumas indicações de próprio punho, que já encaminhamos ao Executivo, e ele salientou a importância da figura do Michael Jackson como uma pessoa de ação social. E ele fez uma pesquisa e ele propôs para que a gente publicasse isso na tribuna. Então, Michael Jackson e os seus trabalhos sociais. Uma pesquisa feita pelo próprio Gustavo, nosso carinhoso Burriquito. E aí, alguns dados são surpreendentes. O Michael Jackson reverteria todos os lucros da turnê do álbum Thriller para a caridade. Ele arrecadou 75 milhões de dólares. Ele bateu o recorde de maior público, que era do Elvis Presley, e que, anos depois, seria superado pelo próprio Michael Jackson. Então, uma quantia vultosa para a caridade e todo o recurso da turnê do álbum Thriller. Com o Lionel Richie ao piano, compondo a melodia, Michael escreveu a letra dos maiores sucessos do mundo, que é o You Are The World. O projeto arrecadou 200 milhões de dólares para a luta contra a fome na Etiópia. Então, várias ações do Michael Jackson. Ele doa todo o dinheiro que recebeu da Pepsi, um milhão e meio de dólares, para o Burner Center of Children, de uma campanha publicitária que ele realizou. E tem várias ações, até de proteções de animais, e principalmente voltado às crianças, inclusive de diabetes. Bom, seus atos não acabam por aí. Continua, mas com menos frequência, já que Michael Jackson começava a enfrentar problemas financeiros. Também leiloou objetos pessoais para arrecadar fundos a instituições de caridade. Doou cheques milionários e ingressos a pequenos fãs. Ele levava crianças com problemas à sua casa e brincava com elas. Adotou animais machucados para incentivar as crianças e as suas famílias. A fundação fundada por ele, You Are The World Foundation, Michael Jackson fundou a You Are The World Foundation em 1992. A fundação ajudava milhões de crianças ao redor do mundo. Também enviou milhões de dólares para todo mundo, inclusive a Sérvia e a Iugoslávia, para ajudar as crianças ameaçadas pela guerra e por doenças. Ajudou a formar o Unity e o Stand What More Can I Give, concerto beneficente que foi seguido por diversos outros, e Michael Jackson e Friends, que contava com a presença de muitos amigos de Michael. Além da tour thriller, a Dangerous World Tour também arrecadou verba para a manutenção de 39 centros de caridade, o que levaria Michael Jackson, no início do século XXI, entrar para o Guinness World Record, como o artista que mais ajudou pessoas no mundo. No entanto, outro aspecto da sua vida pessoal geraram controvérsia significante, a ponto de prejudicar a sua imagem pública, o que acabava omitindo os bons atos do cantor. Então fica aqui registrado a colaboração do Gustavo, nosso vereador jovem, fazendo um tributo a um dos maiores artistas do mundo da música pop. Semana passada eu falei do Flórida, do Pray Cloud. As providências não foram tomadas. Aqui tenho fotos dos brinquedos, ainda em estado perigoso. E aqui uma placa de inauguração da Praça Presidente Kennedy, no dia 24 de abril de 2008. Gostaria que mostrasse. É muito importante a gente tomar cuidado com as palavras mesmo. Porque essa Praça Kennedy não foi inaugurada em 2008. Talvez as benfeitorias em ano eleitoral da administração Marco Aurélio, sim. Mas a Praça, eu conheço ela há muito tempo. Então, isso aqui é um compromisso moral que a administração tem que começar a tomar cuidado. Inaugurar algo que já existe, isso é ato de uma fé. E precisamos tomar cuidados de vários programas também inventados, que já existiam aí, que a gente pode enumerá-los em uma ocasião futura. Isso me chamou a atenção aos brinquedos dos parques. Na Praça do Jardim Jacinto, na Praça Tucker do Neves. Aqui, as balanças deterioradas. Foi no mesmo período que foi instalado o preground da Praça do Flórida. E tem que se tomar muito cuidado com isso. É bonito fazer as benfeitorias, passem nas fotos, nos folhetos eleitorais? É. Mas a manutenção e a segurança das crianças, creio que é muito mais importante para um prefeito, para uma administração que teve aí o Louros de ganhar o prêmio de prefeito amigo da criança. Aqui, a Praça do Paulistano, denominada São Paulo Apóstolo. A propaganda da administração é muito maior do que o nome da praça. Não sei por que essa necessidade. Essa placa foi instalada, com certeza, no bairro em ação, que também é um projeto de maquiagem e poucas obras de relevância nos bairros. mais para levar as bandeiras publicitárias da administração. E aí, é uma questão de coerência. Falou-se de Viveiro aqui, da doação do Viveiro, mas o Viveiro não foi objeto de troca com o governo do Estado, pela Casa Alar, que foi instalada no remédio. E o senhor Moura, homenagear o senhor Moura, mas ele não foi retirado dos quadros das pessoas que cuidavam do Viveiro? Ficou triste, teve essa tristeza antes de morrer. e leis que exigem infraestrutura. O Jardim Conquista, empreendido pela administração municipal, por que não está sobre a mesma lei que rege o loteador particular? Dois pesos, duas medidas? É isso que acontece? Então, para os legalistas de plantão, eu gostaria de chamar essa atenção. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.